Vamos falar agora do Santos, porque o Santos foi o único time que jogou nesse final de semana, né? Tá recuperando partidas atrasadas em função da Libertadores. Venceu por 1x0, a gente tem um gol aqui, ó. O que você acha do gol, Burt? Gol contra do Santos, Bela Cabeçada, Anderson fazendo o gol da vitória do Santos contra o América Mineiro. E a gente tem o Muricy falando sobre essa vitória e sobre os problemas que o Santos vai enfrentar daqui pra frente no Brasileirão. Golaço contra, golaço. O melhor que eles tinham que fazer. A gente tá numa situação complicada, porque semana que vem que não vai ter dois jogadores. Então é difícil, né? Situação difícil, né? Tem aqui a lista. Todos os desfalques do Muricy. Neymar, Ganso e Elano na seleção, na Copa América. Alexandro, Danilo, Felipe Anderson, Alan Patrick. Esses vão pra seleção sub-20. O Alan Patrick nem volta, porque já tá negociado com o Shakhtar Donetsk. O Jonathan passou aqui em cima. Lateral também tá saindo, tá indo pra Itália. Além de Diogo, Adriano, que estão machucados. Maicon Leite e Zé Love. Maicon Leite no Palmeiras, Zé Love no Gênua. Esses também não voltam. A lista de problemas do Muricy é gigantesca.